Ok pessoal, estando de volta nesse novo vídeo que é um projeto de uma bancada polivalente e para esse projeto nós estaremos fazendo a demonstração para vocês da Serra Cicutico de uma forma invertida. Ok pessoal, depois que nós fazemos a demonstração do corte da laminação, nós estaremos desmontando ela e mostrando o passo a passo da construção dessa bancada polivalente. É porque a finalidade dessa bancada é para somente áreas pequenas que você não tem muito espaço para trabalhar e depois nós vamos remontar de novo e mostrar a base da esmerilhadeira. Também vamos mostrar a furadeira trabalhando de uma forma na vertical, porque pessoal, nos nossos vídeos anteriores nós mostramos já essa basezinha da esmerilhadeira para as furadeiras, mas melhorando esse projeto e adaptando ele justamente para a Serra Cicutico. Ok pessoal? Nós vamos utilizar as máscara de proteção, a nossa máscara de pontaporte, vamos usar também a luva e nós vamos fazer a demonstração com o corte da iluminação dessa madrinha. Ok pessoal? Música 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 Música